Gravar a aula! Oh my God, comecei agora. Um pouco excited e um pouco excited. Um pouco excited e um pouco cedo. Why? Consedo. Por causa que eu tenho um corpo de cabeça desde o meio ainda, nem passou. Ah, that's bad. E o excited é por causa de um... Eu já me passava por um diazinho e minha mãe não estava descendo. Aí ela deixou com o Daniel, ele não está aqui. That's good. Very nice. Ah, ela não tem pra comer. Hã? What Matheus said? Sorry, so, peraí. O que você falou, Matheus? I got your mouth ready. Yes, show your brother. Yes! He's so cute. Yes, yes, yes. He's so cute. He's so cute. Oh, that's so cute. Hello, brother. Hello, brother. Oh, that's so bad. All right. That's a beautiful, brother. Teacher, teacher. Como? É como que ela ia comer? Como? That's beautiful, brother. Brother, você vai falar em inglês, hein, brother? You are going to speak in English. And I don't take on my voice. Teacher, já vai ser eu. Você, é verdade. Daqui a pouco é você mesmo, Dati. Já foi o Bruno, já foi o Matheus, agora você é o Esther, depois vai ser a Clarice, depois vai ser a Maria Eduarda, depois vai ser a Giovana, depois vai ser o Bruno. Eu queria, mas eu queria ter um bebê. Você também vai ter um bebê. Não, eu não, eu não. Você não quer? Teacher, você é ciumenta. Ciumenta. Ai, você é ciumenta. Então você não gosta da gente só porque a gente é criança? Minha mami não consegue mais ter bebê, guys. Minha mami não consegue mais ter bebê, guys. É só você, teacher. Arruma a mamãe. É só você ter, teacher. Are you crazy? Não. Por quê? Não. É legal ter um bebê. Não, dá muito trabalho. Dá muito trabalho ter bebê. I don't have wanted. Não dá não, o Daniel nunca chorou até hoje. Nossa senhora, sério? Ele não chorou uma vez. Uau, this is a good boy. Uma filha. Eu ouvi a primeira vez chorando, foi a outra. Alright, vamos lá. Mary, how are you today? Deixa eu abrir aqui pra Mary. Put it there, Mary. Vamos lá, guys. Vamos começar a nossa experiência. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Olha que legal. Eu acho que é simples. Vai ser simples. Olha só. Tcharam! That's nice. Eu gostei, ó. Sabe como que a gente vai fazer, guys? Olha só. Se a gente tiver, eu, teacher, se tem uma reserva, se você quiser. Não, ó. Two papers, just. Dois papéis, só. A gente vai desenhar two boys e two girls. Just. Two boys. Two boys e two girls. Olha só como que a gente vai fazer. Antes da gente fazer esse livrinho, claro, a gente vai ter que desenhar two boys e two girls. Olha só. Primeira coisa, gente. Dois em uma folha e dois em dois. Ai, deixa eu apagar aqui, gente. Eu tava fazendo um rocket com o segundo ano. Primeira coisa. A gente vai ter que dividir o paper no meio, igual a gente sempre faz, ó. Vamos dividir ele ao meio. I am sad because my microphone is not... Ah, that's terrible. That is, Mary. All right. Ô, teacher. Oi. É com os dois papéis? Com os dois. Pode cortar no meio, ó. Não, os dois. Os two papers on the middle. Isso aí, no meio. Aí, guys, hoje a gente vai precisar de uma régua. Vamos precisar. Ou não. Se você tiver a linha bem... É... Se você tiver a linha, guys, bem certinha, não vai precisar, tá bom? Mas é que pra gente fazer certinho, ó. Tá vendo que aqui, ó. Ela fez uma linhazinha, ó. Pra na hora que a gente mudar o book, tipo a girl ficar com a roupa do boy, ficar certinho na mesma linha. Então, pra isso, a gente vai ter que usar uma régua. Que eu não sei onde tá agora a minha. Ela tava aqui nesse momento. Eu também não sei, teacher. É... Mas eu dou um jeito aqui. Eu pego alguma coisa que dá, né? Que alisa. Ela tava aqui exatamente. Ela tava aqui exatamente nesse momento. Mas vai ser... Tipo... Acho que isso aqui dá, né, teacher? Acho que dá. Eu não sei onde tá a minha agora. Ela tava aqui. Eu não sei. Então, ela não caiu. É... Oh, my God. Tudo bem. Eu vou usar um palito, ó. Eu vou usar um palito de régua. Não é de quinto centímetro. A gente vai colocar... Pode ser. A gente vai ter que dividir esse paper em quatro partes, ó. Tá vendo aqui? Tem quatro, ó. One, two, three, four. Quatro partes iguais. Então, do jeito que você fizer aqui, vai ter que fazer no outro também. Tudo bem? Ô, teacher, a gente vai fazer dois books? Não, é um só. Um só. Eu vou fazer dois papers. Porque aqui, ó. A gente vai fazer, ó. Uma girl de um lado, o boy do outro. A girl de um lado e o boy do outro. Tá bom? Assim, teacher. Essa linha... Essa linha... Um, dois, três, quatro. Tentem fazer igualzinho em todas as partes, tá? Quatro partes, ó. Ele vai ter que ficar exatamente igual, tá, gente? Senão, não vai dar certo. Não precisa ficar do mesmo centímetro e tal. Mas vocês precisam colocar todos na mesma linha. Então, é melhor vocês... Eu vou fazer assim, ó. Com o paper inteiro. Eu já vou marcar quatro partes. Cadê minha régua? Era melhor com a régua. Achei! Aqui, tava na minha frente. Oh, my God. I'm a little crazy. Teacher, teacher. Teacher, tá ouvindo? É que a minha câmera... Eu não tô conseguindo mais abrir minha câmera. No problem, Sophie. Não faz mal. Você tá me ouvindo? Eu tô. Então, tudo bem. Ô, teacher, eu não entendi direito. Por causa que o meu irmão tava passando aqui. Um... Sophie, divide o paper que você tem em quatro partes. Em quantas partes? Quatro. Quatro. Vem, teacher. Oi. Teacher, depois do chatinho, o que a gente faz? Ó, eu fiz assim, ó. Aí ele já ia ficar certinho. Assim, teacher. Ó. Eu fiz no paper inteiro, ó. Ele já ajudou. Fiz assim. Ô, teacher. Assim, teacher. Isso, quatro partes. Isso aí. Depois que a gente faz, dobra ele, o que a gente faz? Depois de dobrar. Desculpa, meu computador tá travando. Faz assim. Ô, teacher. Tem que fazer nas duas partes da folha? Tipo... Tipo assim, ó. Yes. Tá bom? A gente vai dividir o paper, guys, em quatro partes. Ok, teacher. Alright. Quatro partes, tá bom? Tipo assim, a gente falou que o negócio dela foi muito ruim. Tá bom. No problem, Sophie. Tá bom, guys? Quatro partes iguais. Mas as duas folhas têm que estar exatamente na mesma parte, tá bom? Gente, eu vou falar que tá diferente. Só uma pergunta. É, tem que ser nas duas folhas. Duas folhas, Sophie. A mesma medida, tá bom? A mesma linha que você fizer em uma, você faz na outra. Ô, teacher. Oi. Teacher! Fiz errado! Ai, meu Deus. Fiz errado. Ô, teacher. Fiz errado. Oi. Depois que a gente fez, eu já dobrei ele. Não, ó. A gente tem que dividir em quatro partes. Assim, ó. Você tem o seu paper aqui. Aí você vai dividir ele em quatro. Pronto, teacher. Pronto, teacher. Quer ver, ó. Vai fazer assim, ó. Um. Oh, my God. Faz de conta que esse é o seu paper, tá bom? Você vai dividir, ó. Nossa Senhora. Two. Deixa eu fazer de... Eu dividi em cinco. Pode ser. Cinco partes. Tudo bem. O certo era quatro, mas tudo bem. Eu fiz igual ao seu, olha. Isso. Eu não vou mostrar, mas deve que dá pra ver. Isso. Very good. Disso aí mesmo. Você vai dividir em quatro, tá, Gi? Faz de conta que esse é o meu paper, tá? Dividir ele em quatro partes. Teacher. Ô, teacher. Aí vai voltar aqui? Isso. Aí a gente corta. Aí a gente corta nas linhas? Agora não. Não. Ô, teacher. Espera aí. Vou pegar a minha linha. Sem desenhar aqui na lousa, guys. Please. Teacher, vai e é... Agora a gente corta. Vai pular. Cut. Aqui, ó. Vamos cortar ele. No meio, ó. Mas o teacher... O meu tá assim, né? Ô, Murilo, dá pra parar de desenhar na lousa? Please. Tá? Cortei, ó. Vai ficar assim, ó. Teacher, ó. Eu vou... Eu te tirei uma coisa. Eu vou... É... É... Fazer as... É... Cortar no meio. Tá assim. Eu vou cortar. Entendi. Primeiro você faz as linhas e depois você corta. Eu já fiz. Eu já fiz. Alright. Cortou, ó. Agora, guys. Antes da gente... A gente vai desenhar o boy. Os boys, né? E as girls. Então, na primeira aqui, a gente vai pôr a cabeça. Aí aqui. Teacher, peraí. Se for... Vou pôr outra folha. A calça e os shoes. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma vai ficar a cabeça. Guys, silêncio, please. Uma vai ficar a cabeça, a parte de cima. Aí a parte de baixo, ó. Aqui vai ficar t-shirt. Aqui pode ficar a calça. E o último vai ficar os shoes, ó. Tá vendo? Deu pra entender mais ou menos? Vou fazer um aqui pra vocês verem. Olha só, ó. Então, aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou desenhar, ó. Faz de conta que aqui é o meu paper, tá bom? Aqui, eu vou desenhar a cabeça da minha. E vou fazer de green, ó. Aqui eu vou fazer a cabeça. Faz de conta que essa é a minha boneca. É uma girl, ó. Então, aqui eu vou fazer a cabeça. Aqui eu vou fazer a t-shirt. Faz de conta que ela tá com uma t-shirt. Nossa, gente. Eu sou desenhando, eu sou péssima, né? Mas... Uma t-shirt. Aqui, uma t-shirt, ó. Uma t-shirt. E a t-shirt. E a t-shirt. Primeiro eu vou fazer um boy. Tá bom. It doesn't matter. Deu pra entender? Isso numa folha vai ficar duas partes. Isso. Duas partes. Isso. Então, você vai fazer duas girls e dois boys. Two girls e two boys. E doesn't matter, não importa a roupa que você vai fazer. Tudo bem? Você pode fazer um dress. Você pode fazer uma skirt, uma pants, um shorts. Um coat, uma jacket. It doesn't matter what you're going to do. Tudo bem? Todo mundo entendeu, mais ou menos? Aí, aqui eu vou fazer o meu boy, ó. Meu boy. Vou fazer ele de yellow. O meu boy, aqui, ó. Cabelinho dele. Aí, aqui eu vou fazer uma... Uma jacket. Ó. Acho que aqui é uma jacket. Oi. Depois que a gente faz aqueles riscos, é... Pra dividir o corpo, né? Certinho. Oi, Esther. Sim. Você tá te ouvindo? Sim. Eu tô te ouvindo, mas... Aí, agora voltou tudo. Ô, teacher. Deixa eu falar uma coisa. Ó. Então, imagina a jacket. É o teacher. Deixa eu falar uma coisa. Que é um shorts. Eu fiz um sim, ó. Teacher, o chat desabilitou. Eu habilitei o chat. A gente tá desabilitado. Habilitado. Habilitei. E aqui, ó, o meu boy. Eu coloquei ele com uma jacket e um shorts. E aqui o show. Deixa eu falar uma coisa, uma coisa, olha. Fala, Sophie. Fica, você tá ouvindo o bebê chegar? Ô, Murilo, pra fazer atividade, hein, Murilo. Please. Fala, Sophie. Fica, é um barulho? Não. Não, não. Fala. Fica, Sophie. É. Fala, Sophie. Aqui, por causa que eu fiz aqui, né? Aham. Mas aí, eu... Mas como que eu vou cortar? Então, Sophie, ó. Na primeira parte tem que ficar a cabeça. Isso é importante. Na segunda parte, é a parte de cima aqui, ó. Certo? Sim, eu sei. É a t-shirt ou é uma jacket. Na terceira parte, na parte número 3, tem que ficar ou uma pants, ou uma skirt, ou um shorts. E na última parte tem que ficar os shoes. Então, por isso que a gente dividiu em quatro. Tá bom? Eu sei, mas é que, Tite, é que assim, eu fiz tudo isso que o senhor mandou. Mas eu pensei que era pra cortar aqui, ó, até um pouquinho, até uma parte. Tipo, pra colocar a cabeça em um lugar. E o corpo aqui. Entendi. Tudo bem. Às vezes eu não fiz, mas é assim. Tá bom. Primeiro a gente vai desenhar, depois a gente corta. Já desenhei? Pode pintar? Pode. Ó, eu tô fazendo a cabeça em um, tô fazendo a girl em um. Aí eu vou fazer aqui o dress dela. É difícil fazer isso, né? Ó, eu fiz uma girl aqui, mas ficou muito feia. Olha isso. Olha isso. Olha isso, eu te mandei. Teacher, eu te mandei. Eu tentei... O teacher. Oi. Eu tentei chugas finas, mas eu não consegui. Finas. Two boys e two girls. Então, eu já fiz uma girl aqui. Eu já te mandei no chat. Eu vi. Esther, that's okay. For me is okay. Aí eu fiz aqui do uma girl. Vou mandar... Vou fazer um boy agora pra vocês verem. Matheus, para de fazer isso. Eu vou... Ah, ok. Ele tá escrevendo o que que ele fez, né, Matheus? O que que você colocou no seu boy e na sua girl? What did you put? Shorts, skirts, shoes. Eu coloquei uma... Um shoes. Alright. Na menina, um shoes. Uma sai. Na camiseta, eu coloquei uma jacket. Uma jacket, alright. Aí no menino, eu coloquei uma... Manitaca, só que não parece muito mau. Eu coloquei o nome. Pants? Pants? É, pens. Eu coloquei um... Um chinelo. Um flip-pop. Ah, vou colocar um flip-pop também. Boa ideia, Matheus. Oi. É, eu não... Olha, depois... É que eu não... É que tava bastante difícil. Que eu tava sem... Que eu tava sem régua. E sem régua é muito difícil fazer. Mas eu achei um negocinho que deu uma ajudinha. Tá bom. Mas depois... Depois disso, a gente... O que que a gente faz? Você vai desenhar o boy e a girl, Gi. Não. É um boy... É um boy aqui e uma girl aqui. É, isso aí. Um boy e uma girl. Aqui um boy e aqui uma girl. Isso. Tá. Olha só. Nossa, olha meu chinelo. Tentei fazer um flip-flop. Mas fica muito estranho. Aí, no menino, eu coloquei um... 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 E um short. Eu também coloquei um flip-flop e um short. Aí, o Tite, agora corta aqui no meio. Agora, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai grudar, né? A gente vai ter que colocar um pouquinho de cola. Só um pouquinho. Aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, só pra grudar, mais ou menos. Quem tiver grampeador, grampeia. Quem não tiver, aí passa um pouquinho de cola aqui. Eu não tenho grampeador, então. Eu vou passar só um pouquinho de cola. Só pra grudar os dois papers. Pode ser esse, Tite. O Tite grudar o menino e a menina juntos? Isso, assim, ó. Tite, pode ser esse daqui, olha. Pode ser grampear. Isso. Tite, mostra o seu. Tite, mostra o seu. Mostra. Pera aí. Pra ver como que é. Aqui, ó. Tá vendo? Só pra virar um livrinho, ó. A gente gruda assim, ó. Põe só um pouquinho de cola aqui. Tá vendo? Na pontinha. Só um pouquinho, guys. Só pra ele ficar grudadinho. Tá bom? E aí a gente corta. Aí a gente consegue cortar agora. Cadê minha tesoura? Where is my scissors? Claro, gente, que você tem que fazer dois boys e duas girls. Lembrem disso, hein. Não precisa cortar até o final, ó. Tá vendo? Porque senão ele não vai virar um buco, ó. Aí eu ponho, olha aqui, ó. A minha girl. Ó, o meu boy com a roupa da minha girl, ó. Essa é a intenção. Tá vendo? Olha como que é aqui, ó. A gente não corta até o final. Tá vendo? Tá vendo? Me dão. Ó, eu não cortei até o fim, ó. Aí eu posso trocar a cabeça da girl. Tá vendo? A do boy. Posso colocar a roupa do boy na cabeça da girl. Entenderam? Uhum. Yeah. Muito bem. Muito bem. Aí, guys. Eu vou fazer mais dois, mais uma girl e um boy. Eu vou fazer a girl de vestido agora. Que eu não fico. Putei a girl aqui. Vou fazer uma girl melhorzinha. Mas a teacher é horrível pra desenhar. Eu sei que vocês desenham melhor que eu, com certeza. Não, teacher. Eu não vou desenhar. Eu só tô desenhando assim porque eu tô com preguiça de desenhar. Mas eu tenho que desenhar na casa do sossego, na paz de Deus. Eu também não sei desenhar, não. Com certeza o seu vai ficar melhor que o meu. Deixa eu ver. Da Sophie também, que a Sophie desenha bem. Não. Não, não, eu não, por causa que eu sou muito, eu prefiro pintar, porque pintar eu sou melhor. Por causa que desenhar é muito melhor. Você prefiro desenhar, teacher. Eu prefiro desenhar, teacher. Teacher. Eu grampiei, aí, o que que eu faço? Agora você não corta tudo, ó. Vai mais ou menos até quase o final, mas não corta, ó. Tá vendo que ele vai ficar junto ainda. Dois ou só um? Dois. Cortem todos juntos. Teacher. O tênis que eu fiz não é um tênis, é uma pedra. Uma pedra. Então, não me culpe. Eu tentei fazer um vestido, mas que não deu muito certo. Ô, teacher. Eu tô vendo o Daniel chorar daqui. Nossa, meu Deus. Oi. Vou fazer o pai. O pai em mim. É, ele tá com fome. Então, teacher, eu fiz um menino de cabelo de tipo de menina. Só que tipo de arrepio, sabe? Aham. Ó, tentei fazer um sapato de salto, mas não consegui, ó. Ficou bom? Mais ou menos, né, guys? Ficou. Não sei como faz. Ficou mais parecendo... Sabe aqueles sapatos de... Do you know that person? Aquelas que patinam no gelo? Look at that, ó. Ficou bom. O teacher. Ela vai patinar no gelo. Mas não tá uma mulher, tá um monstro. Não! O seu? Oh my God. O meu tá uma girl. Parece que ela vai patinar. Uma princesa que vai patinar no gelo. O teacher, olha o que sobrou. Não, mas é. Quase assim, tá bom. É, eu tinha lembrado. Então, lembrem. Aí, o teacher, as minhas minhas caricaturas. That's it. Uma girl. Agora... Oh, dá pra... O teacher, eu fiz de uma amiguinha com uma camiseta com um shortinho... Eu troquei. O legal é que dá pra trocar, né? Isso, dá pra trocar. That's it. Ô, teacher. Ô, teacher. Eu acho que não vai dar tempo de eu terminar, né? Que agora já são... Deixa eu ver. É, vai acabar. Yes. Eu vou fazer um boi agora. Ó, teacher. Mas... Mas, olha. Depois que a gente fez, o que a gente faz com aquele negócio lá de grampear? Você vai juntar todos que você fizer, ó. Vai juntar, certo? Aí, depois você vai recortar mais ou menos até a metade, quase, ó. E aí, você vai poder trocar a roupa do boy, da girl. Eu posso colocar um boy com uma skirt, ó. Olha o meu. Um boy com uma skirt. Ou... Combinou, teacher? Combinou, né? Ficou legal, ó. Um boy diferente, gente. Um boy que usa saia. E... Ou então você pode colocar a girl com shorts. Deixa eu pôr. Vou trocar aqui, ó. Você pode colocar a girl com shorts, ó. Tá vendo? Essa é a intenção. É você ir mudando as roupas do boy e da girl. Teacher, o meu ficou bom, ó. Deixa eu ver, só. Na MC. Cadê? Ai, só a câmera... Ai, isso! Very good! Yes! That's it. Eu volto a fazer o outro. That's it. Eu vou colocar... Vou fazer um boy agora de calça. Eu não fiz ninguém de calça. Anyone using pants. E... Eu vou fazer um boy de... Eu vou fazer um boy careca. Sem cabelo. Teacher, imagina um boy de sapatilha. Ah, não. Vou fazer um boy de boné. Digo. Ô, teacher, imagina um boy de... De... Sapatilha. De sapatilha. I like it. That's nice. Deve ser legal. Ô, teacher, já... O meu irmão já usou sapatilha, sabe? Mas que ela de... Que pode ser pra qualquer um. Tipo, pra menina, pra garoto. Aham. Pode ser pra qualquer um. Eu também já usei uma sapatilha. Eu tenho uma sapatilha. Eu vou fazer aqui, guys. Uma... Os dois ficaram bons, ó. Ô, teacher, eu não sei porque as pessoas que fazem ficam melhor do que o nosso. Nossa, o meu boy é isso aqui, gente. Tá horrível. Parece que ele tem... Teacher, eu nem sei o do boneco. Como que o... Eu desenhei os dois. Só que aí eu não entendi aquela parte que você falou de recortar. Olha, olha, se você estiver vendo, é... Mas não, não. Posso ter feito uma agora. Olha aqui, se você estiver vendo, né? Direitinho. Peraí. Mas... Nossa, eu tentei fazer um vídeo, mas não consegui. Teacher. Ficou parecendo uma sapatilha, ó. Ô, teacher. O que foi? Me ajuda naquela parte lá que é pra recortar, que eu não entendi direito. Pra recortar ali ao meio, ó. É, pra recortar ali ao meio. Você vai cortar mais ou menos até o fim, mas não chega até o fim. Mas como assim? Olha, Giovana, olha. Giovana, 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 você vai cortar assim, ó. Você vai cortar assim, ó. Pra continuar o livro. Isso. Entendeu? Não entendi ainda. Eu vou te mandar uma foto. Giovana, Giovana. Vamos dar uma foto. Vamos dar uma foto. Entendeu? Olha só, Gi. Você não fez a linha? Você vai cortar a linha. Só não vai chegar até o final que você grampeou. Just. Você não vai chegar até o fim, porque senão se você chegar até o fim, você vai perder a cabeça, vai perder aqui a roupa. E a intenção é fazer os personagens trocarem de roupa, né? O homem, o homem, o homem, o homem... Isso, Esther. O teacher, tem menos do que um minuto. A gente nem precisou o tempo. É. That's it. O teacher, o homem tá... O menino tá com uma menina. Tipo assim. Olha aqui na imagem, ó. Um boy tá com um skirt. A girl, você pode colocar uma... Ai, eu queria...